Hoje eu vou gravar um vídeo nesta casa que está localizado num dos bairros abertos mais nobres de Indatuba, os Chácaras Areal. Se você quiser conferir, fica aqui comigo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cris Sato e hoje eu estou nesta casa aqui, que ela tem 347 metros quadrados de área total e 227 metros quadrados de área construída. Se você busca uma casa com a parte estrutural sólida, manutenção impecável, num dos bairros que está mais bem localizado em Indatuba, que é o Chácaras Areal, próximo ao centro, coladinho com o parque ecológico, esse imóvel é perfeito para você. Vou explorar um pouquinho da fachada, então como vocês podem ver, ela tem bastante privacidade na parte interna do imóvel. Legal também que tem a entrada para pedestre e o portão lateral. Esse imóvel, ele tem uma largura de aproximadamente, aproximadamente não, uma largura de 12 metros e meio aqui de fachada e aproximadamente 27 metros quadrados de profundidade. Então ele é bem amplo. Aqui nessa lateral, ele cabe aproximadamente 5 carros. Gente, já na parte interna do imóvel, olha que aconchegante, essa casa, essa parte avarandada, esquadrias em madeira maciça, olha a porta aqui, como vocês podem ver, de madeira maciça, que é bem característico às casas aqui do Chácaras Areal, é bem característico a esse tipo de construção. Essa casa, ela foi recentemente formada, tem aproximadamente 6 anos da última reforma. Já na parte de dentro do imóvel, nós temos essa sala que dá para ter dois ambientes, tranquilamente, ela é bem ampla. Aqui tem a parte da área íntima. Legal também é que para você, se você quiser receber as suas visitas, você não precisa passar por essa entrada. Você pode passar por alguma das duas entradas laterais e assim você tem mais privacidade aqui na parte interna. Olha os dormitórios, como são amplos, gente. São três dormitórios aqui, uma suíte. Bacana também é que aqui você pode imobiliar do jeito que você quiser, tá? Então ele tem a possibilidade de você colocar os armários e decorar do jeito que você precisar. Esses banheiros, eles estão bem modernos, eles fizeram parte da última reforma. Eu vou entrar aqui no segundo dormitório. Olha como ele é amplo, gente. Bem amplo, tá? Aqui dá para a vista da entrada lateral. Do meu lado esquerdo tem o terceiro dormitório. E olha só esse espaço. Eu perguntei para a proprietária o que ela mais gosta dessa casa. É a parte social que faz parte dessa copa aqui, que é inteiramente separada. Tem também aqui a cozinha que eu vou mostrar já já para vocês, que é muito grande. Bacana também é que tem essa porta, olha só, que separa essa área íntima também, tá? Olha só que bacana. Antigamente, antes da última reforma, essa parte aqui, ela era integrada com a copa. Porém, a antiga proprietária, ela viu que era um espaço perdido e ela colocou essa porta e ela fez um escritório. Gente, otimizou demais o espaço. Já saindo aqui da copa, da sala de jantar, eu entro para a cozinha. Olha o tamanho dessa cozinha. Tem essa mesa aqui, que tem aproximadamente 1,80m, bem amplo mesmo. Tem esses armários aqui nessa lateral. Tem a parte para espaço para a geladeira, mas você também pode colocar o espaço para a geladeira. Tem um espaço aqui, nessa parte da lavanderia, tá? Legal que fica bem perto, então, para quem gosta de facilidades na rotina, tudo fica muito perto. É uma casa prática, com facilidade de acesso. Os corredores, eles são amplos para quem precisa de mobilidade, facilidade dentro da casa. Essa parte aqui é a despensa, despensa enorme, gente. Eu não vou mostrar porque tem muitos pertences pessoais da proprietária, mas é muito grande esse espaço. E a gente vai entrar aqui, ó, para a área de churrasqueira. Olha só, gente, como é amplo essa parte da churrasqueira. Bem grande mesmo. Fica muito perto também da cozinha, gosta dessas facilidades. Aqui tem o corredor lateral, como eu disse. Ele tem aproximadamente 27 metros de profundidade até essa parte. Então, ele é um corredor muito extenso. Cabe muitos carros. Tem aqui a parte da bancada. Esse armário foi recentemente feito. Faz mais ou menos um mês que a proprietária instalou. Aliás, foi pintada semana passada. Nós estamos em setembro de 2023. E essa casa está inteiramente pintada com pintura nova, tá? Tem esse banheiro que atende esse dormitório. E esse dormitório, gente, você pode usar de muitas maneiras. Dá para fazer um outro escritório, uma sala de atendimento. Dá para fazer você que trabalha home office ou você que precisa desse espaço para trabalhar. Fique à vontade para utilizar a sua imaginação e transformar esse espaço do jeito que você precisar. Gente, olha esse espaço aqui, realmente. Dá para você fazer festa. Dá para você receber pessoas. Dá para você acomodar tranquilamente, com segurança, seus carros. Então, realmente, essa casa, ela dá muitas possibilidades. Ela dá muita facilidade para quem precisa transformar ela de outro layout. Enfim, ou utilizar do jeito que está a manutenção dessa casa realmente está impressionante. A estrutura, a parte de pintura, como eu disse, foi recentemente pintado. Então, não tenho o que falar. Ela está impecável. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Convido vocês para virem conhecer o Chá Carasarial. Virem como esse bairro, ele é arborizado, ele é bem localizado. E você vai entender o porquê ele é um dos queridinhos de Indatuba. E eu convido vocês também para conhecer esse imóvel e checar todas as informações que eu passei no vídeo. Espero que eu tenha passado com excelência, que vocês consigam ter a visão que eu tive nesse imóvel. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do nosso WhatsApp para agendar a sua visita. E vou deixar aqui também o link do imóvel no nosso site para você checar maiores informações e fotos profissionais. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!